Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 32 de Língua Portuguesa para o nono ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, caneta, lápis, borracha e apontador para fazer as anotações que forem necessárias para fixação desse nosso conteúdo. E o assunto da nossa aula de hoje será o estudo de um gênero textual chamado crônica esportiva. Então, hoje nós iremos conhecer esse tipo de texto. Os objetivos propostos para a nossa aula são os seguintes. Conhecer as principais características da crônica esportiva e reconhecer a função do uso do registro mais informal em crônicas esportivas. Então, é o tipo de texto que vai também usar uma linguagem mais informal, mais cotidiana. E vamos lá então, né? Para começar aí, a professora colocou uma imagem que todo mundo gosta, tenho certeza, uma bola no campo, ou seja, fazendo essa referência ao futebol, que é o assunto de grande preferência de boa parte da população. Então, a gente vai falar de crônica esportiva e, claro, que não necessariamente uma crônica esportiva precisa falar sempre de futebol. Mas como eu sei que todo mundo aqui gosta de um futebolzinho, né? Então, eu coloquei essa imagem para ilustrar. Vamos relembrar, primeiramente, o que é uma crônica. A gente já estudou esse gênero textual e é preciso que a gente relembre, então. Porque se nós vamos falar de crônica esportiva, temos que saber, primeiramente, o que é uma crônica, né? Então, a crônica é um gênero textual muito presente nos jornais e nas revistas, né? Então, trata-se de um gênero jornalístico. De modo geral, os assuntos abordados em textos desse tipo, né? Nas crônicas, são sempre voltados para o cotidiano das cidades. Ou seja, acontecimentos corriqueiros, o dia a dia. A crônica, ela pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. E aí, a professora diz assim, ó, que os cronistas, né? Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber detalhes no dia a dia, impressões, ideias, visões, que nem sempre são percebidas por todas as pessoas. Então, ele consegue perceber algumas peculiaridades que são importantes na construção desse tipo de texto, né? As crônicas, elas costumam tratar de assuntos mais leves e, de um certo modo, também, humorístico. Então, aqui a gente consegue relembrar um pouquinho as características. Lembrando que é um tipo de texto curto, não é um texto longo, é um texto curto, um texto breve. É um texto contemporâneo. Por quê? Porque ele trata de assuntos do momento, né? Muito bem! Já falando agora um pouquinho sobre a crônica esportiva, trata-se do quê, gente? De um gênero esportivo específico, também, do jornalismo, né? E que vai tratar sobre assuntos referentes aos esportes. Então, essa é a única diferença. Você já sabe o que é uma crônica, a gente já estudou esse gênero. E crônica esportiva, então, é aquilo que vai trazer como assunto alguma coisa relacionada aos esportes, né? De forma a narrar ou a informar acerca do cenário esportivo. Muito bem! Nesse cenário esportivo, eu posso falar de qualquer esporte ou posso falar ainda de algum atleta, né? Não necessariamente preciso falar de futebol. Posso falar de qualquer outra modalidade esportiva ou posso escolher falar sobre algum atleta que, né? Eu possa julgar que esteja ali num momento de destaque. Então, tudo aquilo que faz referência ao cenário esportivo. A crônica esportiva, ela não precisa apresentar uma abordagem técnica. Eu não preciso ter conhecimentos técnicos pra falar ou escrever, né? Uma crônica esportiva. O que vai se destacar nesse gênero é a análise dos fatos. Então, eu escolho lá um fato e eu vou tecer uma análise sobre ele, né? Ao fazer a sua análise, o cronista, ele pode selecionar, de repente, um aspecto daquela situação, daquele evento esportivo. Ele pode falar de uma pessoa, né? De um atleta, da figura dessa pessoa, da importância dessa pessoa. Um fato importante que aconteceu, o próprio jogo em si, né? E aí ele vai tecer comentários a respeito disso, né? De forma bastante subjetiva. Por quê? Porque é um texto particular, é um texto pessoal, é um texto subjetivo. Porque a pessoa estará dando a sua opinião sobre alguma coisa, ou alguma pessoa, ou algum fato. A crônica esportiva, ela baseia-se sempre em acontecimentos atuais. E esses acontecimentos, eles estão muito próximos ao momento de produção desse texto. Não podemos esquecer que a crônica, ela é contemporânea, né? Então, ela acontece de acordo com o momento vivido. No entanto, ela também pode referenciar ou retomar fatos já mais distantes. Quando esses fatos tiverem, o quê? Relação com alguma ocorrência atual, né? Que o cronista está querendo falar. Então, ele pode, de repente, escrever lá uma crônica falando sobre o futebol e resgatar algum fato mais distante, né? Falar lá da Copa do Mundo de 94, por exemplo, mas trazer isso para a atualidade. Então, ele pode resgatar fatos distantes, sim. Desde que tenha relação com aquilo que ele está falando no momento, né? Além de abordar eventos pontuais, a crônica esportiva, ela pode eleger como tema uma discussão, uma polêmica mais abrangente que, de repente, esteja, né? Em voga no momento. Então, por exemplo, o cronista pode escolher falar sobre o assédio feminino no esporte, né? Então, é um assunto do momento. Ele pode abrir essa discussão para essa polêmica. Pode falar da figura feminina, do papel da mulher na conquista, do espaço dentro dos esportes, principalmente esportes considerados somente masculinos, como era o caso do futebol, por exemplo. Então, ele vai abrir discussão para esse fato que é um pouco mais polêmico, né? Então, é possível também trazer assuntos que possam levantar questionamentos, discussões, reflexões, que são importantes. Ela não precisa apresentar uma abordagem técnica, como eu já falei. Então, você não precisa ter um conhecimento técnico do assunto, do esporte, enfim, né? Basta que você tenha uma opinião sobre aquele fato. Os dados objetivos podem ser utilizados para sustentar a análise que é feita pelo cronista. O caráter subjetivo com que o assunto é tratado, ele fica em evidência, né? Então, esse caráter subjetivo quer dizer a opinião, aquilo que quem está escrevendo pensa sobre, né? Isso é o caráter subjetivo do texto. Alguns veículos de comunicação costumam identificar os autores das crônicas colocando uma foto do cronista. Então, como a crônica, ela pode ser veiculada, de repente, semanalmente num jornal, tá lá toda semana aquela pessoa que escreve a crônica para o jornal e aí eles colocam uma identificação, pode colocar uma foto do lado para identificar quem é que escreve toda semana, né? Periodicamente para aquele jornal. Muito bem. Então, agora, nós vamos conhecer... Primeiro, nós vamos conhecer um tipo de crônica esportiva, tá? Que vai mostrar esse caráter mais subjetivo, mais pessoal, mais íntimo. E depois, nós vamos conhecer também um outro tipo de crônica esportiva que vai falar sobre um assunto bem importante, tá? Então, vamos começar com esta primeira crônica aqui, que diz o seguinte, ó... Na hora do gol. Sempre guardarei na memória aquele fatídico 3x2 do Santos em cima do Corinthians, no Morumbi, no final de 2002, que garantiu o título brasileiro ao time Santista. É pênalti, pai! Pênalti do Robinho! Eu gritava e pulava ao lado do meu pai, que parecia nervoso e apreensivo. Robinho na bola. Correu, bateu, gol! Na hora do gol, não há perna que não pule. Não há boca que não grite. Não há braço que não se erga. Não há quem não se emocione. Na hora do gol, o pai ergue o filho. O filho abraça o pai. O pacote de pipoca voa, é gol! A torcida explodiu aos berros. A alegria contagiou. Os braços do meu pai me ergueram para os céus e ele mostrou a todos naquele momento os maiores orgulhos de sua vida. O tempo foi passando, eu fui crescendo e os compromissos de trabalho do meu pai foram tomando conta da agenda. Eu fui deixado de lado por um bem maior, pelo dinheiro que garantiria o meu futuro. Ir ao estádio nos finais de semana ficou completamente esquecido. Minha relação com ele nunca mais foi a mesma. Sempre senti que o nosso maior momento de conexão e carinho se dava ali, no estádio, na hora do gol. Em minha última visita ao estádio do Pacaembu, nesta quarta, vi pai e filho sentados esperando ansiosamente pelo começo da partida. Lembrei do meu falecido pai. Durante os primeiros 45 minutos, confesso que o que mais me chamou atenção foram as reações de alegria dos dois torcedores quando o time ia para o ataque e o medo de quando o time adversário retrucava. No intervalo, não aguentei de curiosidade e fui conhecer os meus admirados do primeiro tempo. Seu José, pequeno comerciante da cidade, levava pela primeira vez seu filho Otávio ao histórico Pacaembu para ver o seu time de coração, os santos, disputar uma partida. Após a breve conversa, resolvi ver o segundo tempo ao lado deles. Seria uma grande emoção conseguir reviver essa lembrança da minha infância vendo pai e filho se abraçando e comemorando o gol, como eu já fiz com meu pai algumas vezes, anos atrás. O grande problema é que o gol não chegava. Era bola na trave, em um chute de longe. Era defesa do goleiro na batida da falta. Era zagueiro que tirava em cima da linha. A bola não queria entrar. O jogo terminou 0x0. Santos fora da competição. Torcida adversária comemorando. Me despedi deles logo em seguida e segui para a saída do estádio, observando pai e filho saindo tristes e magoados com o resultado do jogo. Na volta para casa, dentro do carro, eu também poderia estar triste por não ter rememorado minha infância, por não ter me visto como meu pai naquele momento. Mas não, eu estava pensativo. Será que aqueles dois torcedores algum dia voltariam ao estádio juntos? Será que aquele menino terá uma lembrança de seu pai, como eu tenho do meu? Sei de uma coisa para hoje e sempre. Na hora do gol, eu lembro do meu pai. O texto foi escrito por Guilherme Pançonato. Muito bem, pessoal. Nesse texto aqui, nesta crônica, nós podemos observar que o Guilherme, ele tinha uma bela lembrança de sua infância, né? Com o pai, que o levava para assistir aos jogos. E aí, o que ele faz? Ele resgata um fator já um pouco mais antigo, né? Por quê? Porque ele está resgatando lá do passado dele, da infância dele, um jogo entre Santos e Corinthians, que deu 3 a 2, lá no ano de 2002, né? Então, hoje já adulto, ele foi novamente ao estádio assistir a um jogo e ele acabou relembrando esse fato e trouxe isso para dentro da crônica. E quando ele vê, nesse atual momento, um outro pai, um outro filho fazendo aquilo que um dia ele já fez com o pai dele, então, essas lembranças vêm na cabeça dele. Então, trata-se de um texto extremamente pessoal, subjetivo, carregado aqui de sentimento também e de lembranças por esse passado vivido por ele. Então, este é um tipo de crônica esportiva. Ele resgatou uma lembrança do tempo passado dele e trouxe para um momento atual, porque ele estava indo lá assistir o jogo. E aí veio, né? A lembrança desse passado. Agora, nós vamos ler mais uma crônica esportiva e essa tem uma conotação um pouquinho diferente, né? Então, vamos acompanhar a leitura desta crônica. Vamos falar mais ainda sobre Marta, 19 de junho de 2019. Talvez a gente bata na mesma tecla. Seis vezes eleita a melhor do mundo. Líder de uma geração que conquistou o espaço no futebol feminino. Ganhou duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos, duas pratas em Jogos Olímpicos e a segunda posição na Copa do Mundo de 2007. E nesta terça-feira, 18 de junho de 2019, nossa atacante escreveu um capítulo tão gigantesco para o futebol feminino mundial. Marcou seu 17º gol em Copas. Nós todos tivemos a oportunidade de acompanhar muito bem a carreira da Marta, chamada lá no começo de Pelé de Saia. São e foram tantas matérias que mostraram de onde veio e para onde ela foi ao longo dos anos, quantas inspirações. Das oito edições de Copas do Mundo Feminina de Futebol, Marta marcou presença em cinco. Vestindo a camisa da seleção, desde 2003, aos 17 anos, são 16 anos na equipe nacional. Para se ter uma ideia do time titular da seleção brasileira masculina, campeã em 2002, todos os jogadores já se aposentaram. As comparações vão ser inevitáveis. Os universos futebolísticos feminino e masculino se cruzam depois desse jogo. Então, recapitulando, Marta, 16 anos de seleção brasileira e 20 jogos de Copa do Mundo, marcou seu 17º gol. É a maior artilheira de Copas do Mundo, feminina e masculina. Ela ultrapassou Miroslav Klose. Conseguimos ver o 16º e último gol do Alemão de perto. Era o 2º da Alemanha no 7x1. Ele marcou esse gol em seu 24º jogo em Copas. Também pudemos ver a história ser feita, nesse dia 18, em vários canais de televisão abertos, a cabo, com transmissão em streaming. Com comentaristas mulheres, transmissão via Twitter, minuto a minuto, bares espalhados pelas cidades com TVs e telões, transmitindo o jogo. Todos vimos a Marta marcar o gol da vitória do Brasil, naquele pênalti contra a Itália. Um gol que se entrou para a história das Copas do Mundo de Futebol. Vimos esse capítulo ser escrito diante dos nossos olhos em Valenciennes, em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil todo. Nem mesmo a técnica italiana Milena Bertolini poupou elogios à brasileira na entrevista para a FIFA após o jogo. Estou feliz pela marca que ela alcançou. Eu acho que as pessoas que veem a Marta jogar ao longo desses anos mudaram de ideia se as mulheres podem ou não jogar futebol. Marta dedicou esse efeito a todas as mulheres. A gente representa todas elas e busca fazer o melhor sempre, declarou a artilheira. Marta tem a possibilidade de ampliar o número de gols na próxima partida. ou na próxima da próxima, quem sabe, na final no dia 7 de julho, ou quem sabe na Copa de 2023. Se não for em nenhuma dessas opções, o 17º gol já fez história, Marta. Obrigada. Então, olha só, essa é uma crônica esportiva que escolheu falar de uma jogadora de futebol, que é a Marta. Essa figura feminina tão importante dentro do futebol feminino. Então, esta crônica, a pessoa que escreveu, ela precisou ter também um conhecimento a respeito dos títulos já conquistados pela Marta, do número de gols feitos por ela, né? E trouxe aí essa questão do futebol feminino, da importância da mulher dentro desse esporte, né? Então, falou a respeito de uma jogadora, né? Então, a crônica esportiva, ela pode ser mais sentimental e buscar um fato, de repente, lá do passado. Ela pode falar de um evento esportivo, ela pode falar de um jogador ou uma jogadora, né? Enfim, ou de algum assunto mais polêmico, mais contraditório, que possa promover esse debate, essa reflexão. Então, é bastante variado, né? E a gente tá num ano, assim, que tem bastante coisa acontecendo nos esportes, teve aí a polêmica, né? Da Copa América no Brasil, em plena pandemia. Então, depois, lá na atividade proposta pra essa aula de hoje, você vai encontrar uma parte da atividade que você vai escolher um desses temas pra estar falando, né? Então, temos a questão da Copa América, temos as Olimpíadas do Japão, que vão acontecer esse ano também. Também é um assunto esportivo. Então, temos aí a figura das mulheres, a presença feminina cada vez maior nos esportes, no futebol. Então, vai ter muito assunto pra você pensar, né? Nas atividades que a professora preparou pra essa aula de hoje, que fala sobre a crônica esportiva. vai ter também uma crônica pra você ler, interpretar. Então, a partir de agora, né? Fique aí com os exercícios, faça as atividades, faça a produção que a professora está sugerindo numa das atividades. Se for preciso, busque informações pra escrever a sua crônica, né? Porque você pode estar buscando essas informações pra aí enriquecer ainda mais o seu texto. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês e nos veremos nas próximas aulas. Até mais!